E aí, você perdeu de um pangaré? Você pode ter tentado arriscar demais, você pode ter tentado matar em hora que não podia, você pode ter menosprezado seu adversário achando que você ia ganhar de qualquer jeito, você pode ter jogado muito desconcentrado, você pode ter jogado querendo se exibir pra plateia e não querendo vencer o jogo. Então, quem pangarezou foi você. Mas se nada disso acontece, e realmente tem jogos que você percebe que joga muito melhor que seu adversário e você não tá conseguindo vencer essas partidas, então, pode ser que você esteja treinando errado. Talvez você tenha que treinar mais sob pressão. Você tem que treinar da mesma forma que você vai jogar. Eu sei que não dá pra reproduzir de forma idêntica, mas dá pra ser muito parecido. Contando pontos, jogando os breakpoints, jogando os matchpoints, perdendo pontos quando erra, porque às vezes a gente bate bola e não conta quando erra. E aí fica muito fácil jogar assim.